Eu Pensei Que Junto Com Meus Pais Dei ouvidos e mais atenção Pra turma lá da praça E a parte da minha herança Ao meu pai eu pedi Pra gastar o que eu tinha nas mãos Apareceram muitos Iludido por falsos amigos Fui vivendo assim De repente tudo se acabou E eu fiquei sozinho E a turma que andava comigo Eu vi fugir de mim Abandonado pela sorte Eu fiquei sem chão Ninguém me ofereceu um ombro Quando eu chorei Então eu caí na real Tomei uma decisão Me arrependi dos meus pecados E então voltei Voltei pra onde eu não deveria Nunca ter saído Voltei pra recuperar O meu valor perdido Voltei, fui bem recebido E não saio mais Não há lugar melhor pra mim Que a casa do meu pai Voltei Voltei pra onde eu não deveria Nunca ter saído Voltei pra recuperar O meu valor perdido Voltei pra recuperar O meu valor perdido Voltei, fui bem recebido E não saio mais Voltei, fui bem recebido E não saio mais Não há lugar melhor pra mim Que a casa do meu pai Voltei, fui bem recebido E não saio mais Abandonado pela sorte Eu fiquei sem chão Ninguém me ofereceu Ninguém me ofereceu um ombro Quando eu chorei Então eu caí na real Tomei uma decisão Me arrependi dos meus pecados E então voltei Voltei pra onde eu não deveria Nunca ter saído Voltei pra onde eu não deveria Nunca ter saído Voltei pra recuperar O meu valor perdido Voltei, fui bem recebido E não saio mais Não há lugar melhor pra mim Que a casa do meu pai Não há lugar melhor pra mim Que a casa do meu pai Voltei, fui bem recebido E não hai vaga Donos pra mim